Hoje os mobs do Willian and Spillage terão um desafio muito interessante Enfrentar e derrotar todos os mutantes do Minecraft E aí, quem será o vencedor dessa batalha de mob? Muito obrigado aí Mark Wilde pela sua sugestão Queria muito agradecer aos membros ali atrás do canal Se você quiser sua skin na nossa arena, se torne um membro, beleza? Bom pessoal, não estou com o Willian and Spillage atualizado Porque ele não tem pro 1.16, e os mutantes só tem pro 1.16, tá? Então é por isso que eu não estou com aquele novo Então, eu estou com o antigo mesmo, já que é o único que tem Mas enfim pessoal, já deixa o like aí no vídeo se você não deixou E bora fazer esse teste aqui Vamos ver de quantos mutantes o Willian and... Nossa, o B&D já tomou um pau, velho Caraca, eu acho que vai ficar tudo nas mãos do Mad Spiller, hein pessoal Bora pegar aqui o Ignator contra o Porquicho Aranha O Ignator é aquele que taca fogo Nossa, mas esse Ignator é o pior Ignator que eu já vi, velho Olha isso, que cocô É pessoal, como eu disse, eu acho que o título do vídeo vai ser até É Mad Spiller contra os mutantes, viu? Porque meu amigo Vamos começar agora de vez a batalha, pessoal Vamos pegar o Mad Spiller contra quem? Poderoso Porco Aranha Vamos ver se o Porquicho Aranha ganha do Mad Spiller ou não, né? Lembrando que esse aqui é o Mad Spiller antigo Então assim, ele não tem aquelas habilidades novas e tal Mas ele é da hora ainda, ele ainda é muito poderoso E já eliminou aí o Mutante Porco Aranha Bora testar ele agora, pessoal, contra o Mutante Snow Golem, né? Vamos ver se o Golem é rito de neve Olha isso, ele voante! Eu sou eu vou colocar as mãos, quer ver? Aí é o Boi, é o Boi Caraca, o Boi é da hora Nossa, que então de... 500 de dano Acho que foi um... Sei lá, foi uns 10? Olha o... O boneco de neve até bugou Aí ele desbugou, ótimo Eu não entendo o que esse golpe faz, cara Eu acho que ele se bota a generação, né? Nossa, o boneco de neve não toma dano de flecha? Ué, dessa eu não sabia não, velho Nossa, ele fuzilando o boneco, velho Puxi! Ah, ele invoca os bichinhos, né? Olha isso, pessoal O boneco não toma dano de flecha O que é que? É Mas ok, pessoal Eu acho que aí O boneco de neve deu bastante dano Tirou 50 de vida Mas não vai ser o suficiente, hein, velho Ele acabou sendo eliminado Bora fazer uma briga épica, pessoal Mad Speller contra Zumbi Mutante Vamos ver qual desses dois vão vencer, né, velho? Caraca, esses Vex são muito inúteis, velho Eles não ajudam Ô, Zumbi Mutante, sua mula Dá pra bater no Mad Speller? Boa, querido Olha, pessoal Esses efeitos dele, cara Olha, ele vai... Ele se cura em 10 Caraca, que roubado, meu Ô, esse ataque é quebrado, hein Esse ataque é muito quebrado Você tá maluco? Ó, pessoal Primeira fase do Zumbi já foi Caraca, eu não sei não, hein Eu acho que o Mad Speller vai ganhar de todo mundo, mano Se o Zumbi tá tomando um sufoco Vamos ver o que ele vai fazer Ah, não, quem invoca as mãos é o Spirit Keller, né Mad Speller é outra coisa, diferente Acho que foi o Spirit Keller que foi contra os mutantes, né, uma vez Tá, segunda fase, pessoal Do Zumbi também foi Só tem mais duas E Mad Speller aqui de boa, né Fazendo os poderzinhos dele Ah, ele ganha a Generação É Ué, tá com até bola de fogo Caramba, eu tentei pensar É uma música de bola de fogo Eu não consegui, velho Pode vir bola de fogo Não, não dá Deixa quieta Deixa quieta, ó Porque olha só as Suas músicas é ruim, meu querido Vamos, vamos lá Ó, pessoal Ele vai fazer mais algum poder insano Eu acho Eu vou matar o Zumbi só nos 10 de dano, né Zumbi, pessoal Eliminado Bem tranquilamente Até pelo Mad Speller, hein Bora pro Mad Speller agora, pessoal Contra o Esqueleto Mutante Vamos ver, ó Caraca, o Esqueleto Mutante pode fazer um estrago, hein, velho Nossa O Esqueleto Mutante atira muito rápido Uh, poção já era Putzgrilo Olha, ele te dando nível 7, velho Caramba É, pessoal Ele até Olha Nossa Ele tirou 50 de vida Ah, é o boi Já era Putzgrilo É o boi, pessoal Nossa senhora Foi 20 de dano Só no boi Mais um boi, cara Que que é isso Tá com um estoque de boi É, pessoal Ele tava com um estoque de boi no bolso, velho Você tá maluco Bora testar ele agora, pessoal Contra o poderoso Creeper Mutante É Vocês querem tomar um pau, velho Acho que o Creeper vai só morrer também, né, mano Ou não Talvez o Creeper possa vencer, hein, pessoal Olha, que que é isso Ele tá puxando tudo Caraca, que da hora Vixi, olha o que vai acontecer Ó, pessoal Ele puxa tudo Eu não sabia que ele puxava as coisas E o Creeper Mutante Virou um Creeper Charge Mutante Ih, já era Nossa, ele invocou os Minions Putzgrilo É, e os Vex inúteis, né Olha isso Os Vex estão sendo úteis Pela primeira vez Ih, ele vai invocar o boi É o boi Caraca, vai ser boi kill Vai ser boi kill, pessoal Putzgrila É Nosso Mutante Creeper eliminado Vamos ver se ele vai dar bastante dano no Mad Spider É, não deu muito, não, pessoal Bora pegar o Mad Spider Ele agora conta Enderman Mutante Nossa, esse aqui é o cara da palmadinha no bumbum, né Hum, não sei não, né, pessoal Cara, colhe o dano já Caraca, o Mutante Enderman já tá com muita pouca vida Ih, já era Ele não vai nem conseguir andar Nem eu Porque eu tomei a lente de dano nível 4, velho Caraca, ele nem conseguiu desviar do projétil Ih, é o boi Putzgrila, é o boi É, pessoal É o boizão É o boizão Vamos ver o quanto de dano dá Ah, dá 15 de dano Não dá muito dano, não Achei que era, tipo, mais, né Eu não lembro Eu acho que o Ignis ganhou do Mad Spider, né O novo ainda Olha, ele ainda tá conseguindo desviar das flechas É muita flecha, velho Ih, pessoal Outro boi Caraca, outro boi Nossa, foi bem na hora que ele não toma dano, hein Caramba, que azar Que azar, hein, Mad Spider Vixe, esse aqui é forte Nossa, esse golpe é muito da hora, velho Eu gosto muito desse golpe É tipo uma mini serra elétrica É uma mini serra que ele cria, velho Olha o boizão De novo É, pessoal Eu acho que não vai dar pro Enderman, não, hein O Enderman só vai, hein, velho Tá com um de vida One of life É Enderman é mutante, pessoal Também eliminado por Mad Speller Bora testar o Mad Speller agora, pessoal Contra o Willager Caçador Vamos ver se ele vai caçar o nosso querido Mad Speller ou não É o Johnny, cara É o Willager Johnny Vamos ver Nossa, olha o dano, velho Ih, o Willager Johnny já era, velho Vai ficar mais lento que o Johnny Olha, nossa, que dano Pessoal, essa vez ele ganha, velho Ele pode muito vencer Será que o primeiro mutante a vencer vai ser o Willager Johnny, mano? Eu não sei porque que é Johnny, né Eu não entendi a história ainda Mas eu sei que eles chamam esse Willager Vingador, né De Johnny É engraçado É, mas não vai rolar não, velho Mas espalha forte Cara, que ele já curou a vida inteira Ele tá pior que o Ignis, mano Roubou o poder do Ignis, certeza Ó, já era Só metralhando, ó Caramba, pessoal É Mad Speller Conseguiu aí Eliminar nosso poderoso Johnny Vamos fazer uma briga interessante Mad Speller contra Mutante Blazer, velho Vamos ver É, o Mutante Blazer eu acho que é o mutante mais fraco dos mutantes Se eu falar a verdade Ó o boizão, ó o boizão Nossa, vai ser um só Caraca, olha isso Ele rebateu a bola do Mad Speller Meu Deus Ah, Mad Speller Você taca a bolinha de fogo O Blaze também taca Ixi, mas o Blaze ele vai pra cima, velho Ele toma muito dano Olha a bolinha de fogo Ih, é o boi É o boi É o boi Nossa, olha de novo a bola É, pessoal Ele tá com 30 de vida Zero E, pessoal Mad Speller também eliminou o Blaze Bora pôr ele agora, pessoal Mad Speller Contra o nosso poderoso Roglin, velho Hum, o Roglin é forte, hein O Roglin é poderoso Já vai evocar o boi, cara Nossa, o boizão, nossa É uma mula Ele matou os próprios Vex, vocês viram? Uma múmia O Roglin, meu querido Tá bom, ótimo Tinha que o Roglin tinha morrido, velho What the fuck É, nem o Roglin é forte, né, velho Tipo assim, ele é bem poderoso contra vários mobs Contra um só Ele não é tão forte, não Lembra daquele vídeo que ele matou, se eu não me engano 100 mobs do Minecraft Foi 100? Acho que foi 100 ao mesmo tempo Matou 100 Roglins, velho Foi muito louco aquilo Mas é, pessoal Mutante Roglin acabou também sendo eliminado pelo Mad Speller Vamos testar também o Mutante Husky, né Ele é uma variação do zumbi Eu acho que vai dar o mesmo resultado Pra falar a verdade, viu Porque, bom Ele é a variante do zumbi, então Olha o boizão, cara Que ele matou os próprios inimigos Amigos, quer dizer Ó, pessoal Nossa, ele acertou a bunda do boi, vocês viram? Que maldade, hein, zumbi mutante Pô, apesar que ele tá dando bastante dano, né É, e ficou aí em cima dos negócios Boa Pô, pessoal Essa aqui vai ser uma batalha longa, tá E vai ser igual ao do zumbi Então vou dar uma acelerada E assim tiramos o vencedor Eu já retorno com vocês É, pessoal O Mutante Husky acabou sendo eliminado Mas ele tirou muita vida Foi o Mutante que mais tirou vida do Mad Speller, velho Bora pegar agora, pessoal O Mad Speller Nossa, pessoal Não sei não, hein, velho Caraca, o pescador tá dando muito dano É, tá dando muito dano Ele deu dois de dano, é sério Puts, grilo Olha o boi Olha o boi Mais 15 de dano nele, velho Caraca E o Mad Speller, ele realmente puxa, ó Ele puxa pra perto dele Então não tem como fugir do Mad Speller, né Ó, será que seria uma batalha legal o Mad Speller contra o Mosco? Porque o Mosco, ele tenta fugir, né Pra atirar de longe Será que ele vai ser puxado? A gente podia testar, né, algum dia Alien Speller contra a Lexus Moves, né É, pessoal Mas pelo que tá indicando aqui Nosso varita de pesca aqui Ele vai tomar um pau Literalmente, ó Só foi, pessoal Ele só foi eliminado pelo Mad Speller Bora testar agora o Mad Speller, pessoal Contra o Mutante Trident Vamos ver Nossa, esse aqui eu acho que vai ser o primeiro Mutante a ganhar, viu Porque ele é muito forte Quando ele começar a fazer aquele poder da chuva Nossa, ele vai ganhar Tenho certeza É, acabou, pessoal Nossa, olha isso Caraca, pessoal É muito dano desse Mutante Caraca, olha isso Já tá com 100 de vidro, Mad Speller Pô, essas gotas é quebradíssima, velho Olha, novo up novo Que da hora É, mas no fundo durou muito, né Pessoal, essa aqui tá sendo a luta mais disputada, juro Caraca, eu não sei quem pode vencer essa daqui Qualquer um pode ganhar Ih, mas eu acho que o Trident realmente vai ser o primeiro Mutante a ganhar, hein Caraca, o Trident é forte, pessoal Caraca, olha isso O dano vinho tá tomando, velho É, pessoal Mad Speller derrotado por Trident O primeiro Mutante a eliminar Mad Speller Pra testar ele agora, pessoal Contra o Mutante Shulker Vamos ver Ah, o Shulker Não sei, hein, velho Ah, é sério o Shulker? Nossa, meu querido Bom, o Shulker pode vencer, né Ele dá muito dano, né Olha, 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 olha É, ele pode vencer, mas ele só pode vencer se ele não perder, né De preferência Ih, ele vai voar Nossa, mas tem uns Vex, né Ah, pessoal Mesmo voando, tipo Nossa, ele acerta É, Shulker Essa batalha foi da hora, hein, velho É, o Shulker ele é eliminado Mas da hora Mesmo no voando, assim O Mad Speller conseguiu acertar muito Bora testar o Mad Speller agora contra o Mutante Wither Skellis Talvez ele perca aqui também, viu Porque o Itenscrata dá muito dano, mano Olha isso, velho É 15 de dano a cada espadada Ele dá duas É, pessoal Comenta aí o que vocês acham que vence, né É, pelo... É, o Itenscrata tem pouca vida Eu acho que ele não vai vencer não, né Mas dano pra caramba ele deu, né, velho Olha, ele não consegue chegar perto É, pessoal Mad Speller aí Vai eliminar de boa esse Mutante aí, hein Caraca, ele rebateu a bola Ih, é, pessoal Mad Speller também eliminou o Mutante Wither Bora testar agora, pessoal O Mad Speller contra o Mutante Zombie Pygma Vamos ver Nossa, o Zombie Pygma é forte, hein Eu acho que mais uma derrota pra ele, hein, pessoal Olha, é muito difícil ganhar dele Olha esse, ele não consegue chegar perto, velho Nossa, bom que o Zombie Pygma teleporta, né Ih, é o boi, é o boi, é o boi Caraca, que dano Ih, lentidão Ah, pelo menos errou É, será que você vai fazer o golpe aí, meu querido? Ah, ele acertou ainda E deu 7 de dano Olha, pessoal Talvez o Zombie Pygma perca, velho Nossa, ele vai ser assolado pelo Mad Speller mesmo Olha Tá, pessoal Isso aqui vai ser longa, tá Então eu vou dar uma acelerada E assim que tivermos o vencedor Eu retorno com vocês Gente, eu voltei Olha a apelação que o Mutante Zombie Pygma fez, velho Olha o tanto de... Nossa, é muito bicho Caraca, ele ia morrer, pessoal Olha, ele ficou 60 de vida Ele invocou 30 mil Zombie Pygma com nederita, velho Mas ok Mais um Mutante aí que conseguiu eliminar o Mad Speller, hein Bora testar agora, pessoal, ele contra o Mutante Vingador Não é Vingador, é o... Ah, e o Pillager lá Eu esqueci o nome dele Caçador, né É, o Caçador vai ser caçado Eu acho que ele é o Mutante mais fraco, não é pra falar a verdade? Tá entre ele e o Creeper, na minha opinião Dos mutantes mais fracos do Minecraft Mas é, pessoal Ele vai tomar um pau bem tomado, viu Caraca, se o Coyote ia acertar, né É, morreu pelo seu próprio... Não, não morreu, não Ux, mas eles erram todas as flechas, velho What the fuck, ele erra tudo Ó, pessoal, ele tá dando dano aí Caraca, ele deu muito dano Deu mais dano do que os outros Mutantes, pela verdade É, não foi tão cocô assim não, mano Você tá maluco, mas acabou sendo eliminado O penúltimo desafio de Mad Speller, pessoal Será o Mutante Villager É, do Villager ele vai Do Villager não tem nem como, velho Caramba Ó, apesar que dá Se ele ficar empurrando o Villager assim Ele não morre Cara, tem muito quebrada esse negócio de empurrar, velho What the fuck, ó Nossa, o Villager já imune a flecha Putz, grila, pessoal, é Mas o Villager ficou lento, hein Acho que agora é hora dele aproveitar, hein Nossa, aproveitou demais É, mas não adiantou nada, viu É, eu acho que vai ser inevitável, velho Vai ser inevitável a vitória do Villager Ele dá 16 de dano, pessoal A cada... Acho que ele dá 32 de dano por segundo Pra falar a verdade, viu Ele é muito forte, pessoal E conseguiu vencer do Mad Speller Então mais um Mutante que venceu E o último aqui que a gente vai testar Vai ser, né O maravilhoso Mutante Iron Golem Vocês sabem Ele é meio cocô Mas dá muito dano Né Ele toma repulsão pra um caramba Mesmo assim dá bastante dano Nossa, ele já toma repulsão Se você põe ainda Nossa, lentidão Ele vai virar um cone, ó É tipo aquele cone Que fica no meio da pista, sabe É o Mutante Iron Golem Aquele cone de construção É ele, igualzinho Olha isso aqui Mas ele não vai conseguir nunca, pessoal Ele vai perder pros pequenininhos, cara What the fuck Bom, essa matéria vai ser meio longa, tá Então, assim Vou dar uma acelerada E quando tivermos o vencedor Eu retorno com vocês É, peraí Pessoal, acabou que o Mutante Era Golem sofreu até bullying e foi eliminado pelo Mad Speller. Então, pessoal, apenas aí três Mutantes que foram eles, né? O Triant, o Dnome Pigma e o Villager que conseguiram vencer desse incrível mago poderoso Mad Speller. Mas, bom, pessoal, vou fazer essa batalha por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, por favor, de apoiar bastante aí com o like e também façam algum comentário. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e nos vemos no próximo vídeo. Um valeu, falou e tchau. Tchau. Tchau.